aqui na roça agora minha gente vou mostrar pra vocês um bacate nenenzinho pra quem nunca viu um bacate nenenzinho olha o tamanho desse bacate eu acho que tem gente que nunca viu mais um aqui ó, tá nascendo, filhotinho ainda pra quem nunca viu um bacate nenenzinho, a foia atrapalha de ver aqui é, como é roça, tem muito mato, muito capim, muito passarinho as bananas aqui nascem na bananeira o pé de mandioca da roça e por aí vai esse estranho todo, né as lenha pra fazer as comidinhas as manga aqui tá, tem pouquinho os pé de mandioca as plantação de minduim que tá nascendo ainda aqui desse outro lado daqui do lado de lá tem outras esse daqui é minduim tomar cuidado onde anda pra não pisar em cima do minduim e aí e aí e aí e aí e aí